A paz de Deus, gloriosa, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Então, esta série de vídeos tem por objetivo mostrar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo em toda a Bíblia. São mais de 400 versos que provam isso. E ainda a gente nem mexe no significado das palavras que há no Velho Testamento e no Novo Testamento a respeito da divindade do Senhor Jesus. Bem, por que isso? Porque o ministério da congregação foi tomado por homens ambiciosos. Eles não têm Deus em suas vidas. Eles querem o poder e o domínio sobre a alma das pessoas. São homens do inferno, envolvidos com a maçonaria. E eles perverteram as nossas doutrinas. E negam a divindade de Jesus Cristo porque a maçonaria está a serviço do ecumenismo. A maçonaria é dominada pelo exército do papo jesuítas. E eles têm por objetivo estabelecer uma religião mundial debaixo do governo do anticristo. compreendeu? Então veja, agora negar a divindade de Jesus Cristo? Veja, se você crê na divindade de Jesus, a sua salvação está resolvida. Mas se você não crê, meu filho, a sua condenação é eterna também. Veja o vídeo. Veja o vídeo. Obrigado. 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 Amém. Amém.